Essa é a ideia da pesquisa Suzmenga na graduação, em meio às pesquisas que eu fazia na época com bolsa do PIBIC, em que eu pesquisava o Brasil e o Império, questões ligadas à escravidão, seja contra os escravos ou contra os traficantes. Eu sempre encontrava uma referência a confusões em períodos de festas, confusões em tabernas e espaços de divertimento. Então eu comecei, na estrada eu comecei a pesquisar e percebi que eu não poderia me deter só a essa questão entre lazer e conflito. Eu tinha que perceber como a sociedade se organizava para esses momentos diferenciados do cotidiano e como isso influenciou na organização social do período. Era também perceber como as pessoas viviam suas vidas, suas vidas, para também organizar-se para certos períodos do ano. Então ver que essas construções não era algo frio na sociedade, não era parte intrínseca da organização desse Estado. Então, a conclusão da minha pesquisa, as considerações finais, pode não concluir em nada, foi ver como a sociedade se organizava e como esse divertimento foi importante nessa construção do Estado Nacional. E ver ao mesmo tempo que o Estado conseguiu instituir certas regras, ele também não conseguia acabar com certos costumes. As pessoas permaneciam com certos costumes. Inclusive, alguns a gente consegue perceber até os dias de hoje.